Agora, gente, a Xuxa promete revelações bombásticas em biografia. Ela resolveu falar tudo o que estava aqui por muitos anos. Será que ela vai tocar no nome de Marlene Matos, por exemplo, ou vai abafar o caso, hein? Xuxa está prestes a lançar sua autobiografia. E já está dando o que falar antes mesmo de ser lançada. Em entrevista Veja Rio, a Rainha dos Baixinhos adiantou que as publicações terão direitos autorais doados a ONG Santuário do Brasil, que assiste animais vítimas de maus tratos, e a aldeia Nice, em Angola. Além dessa boa ação, o Xuxa revelou na entrevista que muita gente não sabe disso. Mas ela tem constantemente sonhos premonitórios. Muitas coisas as pessoas já conhecem, mas também há coisas de que nunca ouviram falar. Xuxa tem quatro décadas de carreira e uma história marcante na televisão. Falando nisso, a rainha descartou alguma negociação com a TV Globo. Xuxa não tem medo de envelhecer e deixa claro que está muito feliz no auge dos seus 57 anos. Primeiro se aceitar. Entender que isso vem para todos. Não é pessoal. Não é só você que não tem mais colágeno. Não é só você que não está se reconhecendo no espelho. E que as dores na coluna e nos joelhos vão ser seus companheiros. E se você está esperando uma live da rainha, por enquanto só verá os livros infantis, nada de live. Não imagina eu cantando? Não dá. Uma coisa é fato. Rainha é rainha. 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 Obrigado.